Oi, oi, meus queridos do canal Ângela do Lê Receitas. Tudo bem com você? Espero muito que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo todo o meu almoço. Vamos fazer bife de alcatra, purê de batata, arroz e uma salada bem gostosa. Tudo muito fácil, um almoço completo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, hein, gente? Se você não for inscrito, já se inscreva. Bora lá então fazer esse almoço delicioso? Para começar o nosso almoço bem gostoso, já coloquei batatas para cozinhar. Coloquei acho que um quilo de batata, tá? Picado em quatro. Coloquei sal na água e estou cozinhando. Aqui eu vou fazer um purê bem gostoso e bem cremoso. Acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês como que deixa esse purê bem saboroso e bem cremoso. Aqui já temperei a minha carne. Esse aqui é bife de alcatra, mas vocês podem estar usando a carne da preferência de vocês. Pode usar colchão mole, patinho, filé. A carne que vocês costumam assim fazer passadinha na manteiga ou no óleo. Já temperei com sal e pimenta do reino. Vou passar aqui ó, alho picado. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu faço meu próprio alho. Se você não me acompanha ainda, vou deixar o arroba aqui embaixo. Vou colocar alho e vou deixando ela marinando aqui um pouco. Enquanto a gente faz o arroz, finaliza. Aí por último a gente vai fazer a carne. Que a carne, né, é rapidinho para quem gosta mal passada. Eu vou fazê-la passadinha na manteiga, bem gostosa. Estão bifes bem bonitos, estão grossinhos, tá perfeito. Tá bom? Lembrando que eu já passei sal e pimenta. E vou deixar aqui ó, pegando um gostinho, bem gostoso. Para fazer um arroz bem soltinho, coloquei azeite na panela, ó, tá quente. Aí você pode usar gorduras que vocês são acostumados a usar. Banho de porco, óleo, tá bom? Tá bem quentinho, vou colocar meia colher desse alho picado. Deixar para dourar. Também pode pôr aqui meia colher e mais um pouquinho, que eu adoro o alho, gente. Quem quiser colocar cebola também pode colocar, ó, mexidinha. E eu não gosto de dourar muito o alho, porque se dourar muito o alho, ele fica amargo, ó. Quando ele começar a ficar douradinho, eu já coloco o arroz. Olha só, fica com um arroz bem gostoso, com gostinho de alho maravilhoso. Ó, começou a dourar, já venho com o arroz. Não costumo lavar o arroz, se você tiver costume, você lava. Vamos mexer aqui. O segredo no arroz bem saboroso é deixar ele fritar aqui, ó, com os temperos. Vamos acrescentar sal. Sal é a gosto. Depois, no final, a gente prova. Vamos colocar a água. Mexe um pouquinho. Você aí deixa fritar bem com paciência. Quando os grãozinhos de arroz começar a esbranquiçar, você vem com a água. Pra adiantar, já vou colocar aqui. Eu vou colocar a olho, mas quem não consegue se medir... Quem não consegue medir a olho é sempre o dobro de arroz. Se você colocou duas xícaras de arroz, você coloca quatro de água. Eu aqui, no caso, coloquei duas xícaras e meia. No caso, tinha que colocar cinco de água, mas eu tô tão acostumada a fazer que eu já coloquei a olho, ó. Depois, se ficar durinho, a gente põe mais um pouquinho. Nessa hora que você prova o sal, tem que estar salgadinho. E é só deixar cozinhar. Põe a tampa assim, ó. Deixa um pouquinho aberto até secar. Enquanto o arroz cozinha, vamos fazer o purê. Coloquei aqui as batatas, tem que estar bem molinha. Coloquei duas colheres de requeijão, uma colher e meia de manteiga, pimenta do reino e umas três colheres de parmesão ralado. E sim, vou bater na batedeira, gente. Se vocês não quiserem fazer na batedeira, também podem espremer com o espremedor normal. Mas vocês vão ver a cremosidade que vai ficar esse purê. Já bati bem, ó. Já tá bem cremoso. Agora eu vou adicionar leite. Aqui eu tenho um copo. Eu vou batendo e adicionando pra ele ficar bem cremoso. Até ficar no ponto que a gente gosta, tá? Mais molinho, mais firme. Aí é só fazer assim e já tá pronto. Olha só a consistência desse purê. Coloquei os 200 ml de leite, tá? Pra ele ficar assim, ó. Mais molinho. Mas olha só, gente. Parece um glacê, qualquer coisa. Menos purê. E vocês não imaginam o sabor. Ele fica bem lisinho. Agora eu vou voltar ali pra panela, né? Pra aquecer e acertar o sal. Mas ó, fica magnífico. O purê já está pronto. Já acertei o sal. O arroz já está cozido. Tá aqui, ó. Tampadinho, esperando a hora de almoçar. E aqui nessa frigideira grande, eu coloquei uma colher bem cheia de manteiga e um pouquinho de azeite, pra não queimar a manteiga. Tô esperando derreter aqui, ó. Aí a gente vai colocar o bife com a panela bem quente. Vocês usem a panela que vocês quiserem, mas eu tô usando essa wok porque ela não respinga tanto, tá? Ó. Vou deixar ela bem quente. Depois de derreter toda essa manteiga. Ó. Deixar ela ficar bem quente, aí eu venho com o bife. Já está temperado. Vou colocar um por um, tá? Não vou encher de bife, senão ela acumula muita água. Ó. Bem quente. Coloca aqui, ó. Coloca aqui no centro e não fica mexendo. Não espeta a carne. Pra não liberar o suco dela. Vou deixar aqui. Quando ela estiver bem douradinha, eu viro. Doura do outro lado. Está no ponto. Está pronto. Já está bem douradinho. Agora vem aqui, ó. E viro. Olha só. Que cor bonita que dá. E isso aqui você pode fazer até com peito de frango. Fica delicioso. Vou fazer isso com todos os bifes que eu vou preparar e já volto pra finalizar. Já estou fritando o segundo bife. Vou virar novamente. Fica liso. Pera. Ó. Virei. Está bem douradinho. Aqui, ó. Vou dar a passada nele e já vou colocar a cebola. Tá? Cortei uma cebola inteira. Bem grosseira. E vou colocar aqui. Aí você vai vendo o ponto da carne que você gosta mais. Aqui a gente gosta um pouco mais no alfassado. E vou voltar o outro bife. Aqui, no caso, estou fazendo dois bifes. Que pra quantidade de pessoas que eu estou fazendo é suficiente. O molhinho que fica no prato também, ó. E agora é só finalizar. Esperar essa cebola dar uma murchada. E olha, o cheiro, gente, vocês não tem noção que está aqui. Olha, fica muito gostoso. Fica bem suculento. Está vendo? Que o bife não está seco. Ele tem uma aguinha. Hum. Que delícia. E também fiz uma salada. Piquei dois tomates, um pepino, cebola. Vou temperar com azeite, sal e um pouco de vinagre. Não tem segredo nenhum. Ó, um almoço bem completo aí, hein? Bem fácil. E agora é só terminar esse bife aqui. E já vou voltar com o prato montado pra vocês. Pra vocês verem como fica lindo. Olha, gente, montei um prato aqui super bonito, ó. Coloquei tudo que eu fiz. Ah, que lindão que ficou super petitoso, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, tá? Pra mim entender que vocês querem que eu faça mais almoço. E se você não for inscrito, se inscreva, tá bom, gente? E bora almoçar, né? Essa delícia. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.